Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Orlando Pavani, diretor-presidente da Uri de Tigre. Essa é a Márcia, sócia da Uri de Tigre. E também diretora da Uri de Tigre. Nós viemos aqui para contar, para fazer uma nota de esclarecimento em relação a uma das coisas que a gente decidiu aqui ao Amar. Na verdade, configura uma decisão que eu e a Márcia tomamos e nós vamos comunicar não só as pessoas que já fazem parte do hall de pessoas, de 8 mil pessoas que já fizeram o nosso treinamento, como também todos aqueles que nunca fizeram os treinamentos da Uri de Tigre e que não conhecem a gente, ok? Eu e a Márcia hoje, pela manhã, nós discutíamos estrategicamente os nossos rumos aqui e a gente tomou uma decisão, uma decisão que precisa ser comunicada ao mercado de uma forma bem eloquente, como nós vamos fazer aqui. Está certo, não é, Márcia? Não é isso? Sim. É uma decisão que já vem sendo tomada há algum tempo, esse assunto está em pauta há algum tempo, mas demandava de nós uma decisão e a atitude de fazer uma difícil decisão, de fazer o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos falar aqui com vocês sobre algumas coisas, né? Alguns tópicos que a gente quer falar e deixar muito claro para o mercado quem é a Uri de Tigre, quem somos nós e o que nós fazemos. Então, nós vamos falar aqui sobre o que a gente considera o marketing da mentira, com quem a gente concorda que está nesse mercado da linha de comportamento humano, com quem a gente não concorda e para quem é o nosso treinamento e para quem não é, para ficar claro de uma vez por todas quem somos nós. Porque as pessoas acabam nos misturando com algumas pessoas que, ao nosso ponto de vista, não têm nada a ver conosco. Então, deixa eu colocar aqui e começar esse raciocínio, nós vamos bater no bola aqui, eu e a Márcia, para que você entenda isso. Então, a primeira coisa é que a gente tinha que tomar essa decisão e é uma decisão difícil de ser tomada, vai nos caracterizar em pactos, isso aí, mas faz parte do jogo, a gente precisa se posicionar e quem estiver concordando com a gente, que venha conosco e quem discordar da gente, que saia da nossa aba, que nós não vamos mais buscar esse tipo de pessoa, ok? Então, a primeira coisa que a gente... Independente do impacto, a decisão está tomada. Independente do impacto, a decisão está tomada, é exatamente essa. E é uma decisão, Chanes, que compartilha, que conversa com a nossa alma, conversa com a nossa alma, conversa com a nossa essência e tem muito de tudo que a gente realmente acredita e que nunca falamos de público aqui. A Olho de Tigre é uma empresa que tem 22 anos de vida, ela tem um método chamado Método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano, que é o foco dessa nossa decisão, ela faz outras coisas, mas esse é o foco. Esse método, ele é dotado de... Ele começou por um treinamento comportamental presencial, que hoje se chama Optate Streaming, mas ele faz parte de um método hoje muito maior, chamado Método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano. Esse método, ele foi sendo permeado de uma série de substâncias de aprofundamento, e hoje esse método é composto por três cursos online, totalmente virtuais, um curso presencial, que sempre foi o nosso carro-chefe, desde 1999, e um curso ao vivo, à distância, que é uma mentoria comigo para fazer o plano de vida. Esse método inteiro, esse método inteiro, que é o que a gente acha que sabe fazer e acha que realmente nós somos diferentes nesse sentido. E a gente, por ter agora produtos virtuais, produtos online, a gente se viu na necessidade de se aprofundar profundamente, de se aprofundar nas marketings digitais. Como é que a gente vende, como é que a gente faz para estar presente nas mídias digitais? E eu e a Márcia nos emergimos nesse tipo de assunto, fizemos diversos cursos sobre isso, está certo? E aprendemos, estamos aprendendo, talvez isso não seja uma coisa finita, é uma coisa infinita, mas o que a gente chegou à conclusão, e é isso que a gente quer definir aqui com vocês, informar, é que todos esses cursos de marketing digital, eles nos dão orientação para a gente ser mais visto por todo mundo, é claro que a gente vai ter que fazer anúncio patrocinado para que as pessoas nos vejam, é claro que a nossa comunicação tem que melhorar, é claro, uma série de coisas. Mas a maioria das coisas que nós temos escutado nos remetem a um marketing, que nós, eu e a Márcia aqui, chamamos de marketing da mentira, ou marketing baixo, marketing baixo, que nós decidimos não participar. Da persuasão barata. Da persuasão barata, onde a gente não quer fazer parte disso. A maioria dos cursos que nós fizemos, e são gente boa, e que fazem coisas que dão muito dinheiro, exploram de uma debilidade alheia. Explora de uma... Se você tem uma dor, seja ela qualquer que seja, eu teria que me apropriar dessa dor e prometer a cura desta dor, quando, na verdade, a cura desta dor depende sempre, única e exclusivamente, da pessoa que se envolve, principalmente no que tange a comportamento. Todas essas técnicas persuasivas, das quais nós estudamos profundamente e somos contra, nós somos dissuasivos a essas técnicas que existem no mercado. E, quando a gente começou a treinar, a escrever o que as pessoas nos pedem, a gente começou a treinar o que eles nos sugerem para fazer, nós estávamos invadindo, machucando a nossa alma. Essa é aquilo que a gente tem que dizer. Nós entendemos que esse marketing da mentira, não é, Márcia? Ele não nos representa. Nós não queremos... Na verdade, é assim. Nós não queremos fazer parte desse jogo. O que acontece? Esse marketing, ele pede para você, a grande maioria deles pede para você falar das dores das pessoas e tudo mais. E, quando a gente começou a ver quais seriam as dores do nosso avatar, do nosso público-alvo e tudo mais, mexeu com a nossa essência. Porque existem dores que as pessoas não contam. E jamais vão contar. Mas elas sabem que tem. E quem sou eu para falar qual é a sua dor? Quem sou eu? Eu não sei da sua história. E mais do que isso, quem sou eu para explorar uma dor? Para explorar a sua dor. Para explorar, para saber uma dor que quatro e todos têm e para dizer que o meu curso resolve essa dor. Quando o meu curso apenas melhora pessoas, comece esse processo. Não é o fim, mas é um começo muito profundo. Então, esse marketing da mentira, esse marketing baixo, esse marketing que afronta a minha forma de ser, não é aquele que nós vamos utilizar. Nós não somos os mais magros do mundo. Nós não somos os mais ricos do mundo. Nós não vamos nunca publicar a viagem que nós fizemos para o Caribe para mostrar para você que nós somos bem-sucedidos. Os nossos treinandos, esses oito mil que já passaram por nós, muitos deles resolveram não ganhar mais dinheiro do que ganhavam. Resolveram por um minimalismo, que é o caminho que ele seguiu. Nós não vamos ostentar coisas para provar para você que nós somos uma boa alternativa. Nós não resolvemos fazer isso. Esse marketing não nos representa. E se for esse o preço para viver, nós vamos fechar a nossa companhia, ou pelo menos esse metro. Sabe por quê? Porque nós não queremos participar disso. Fala, Marcos. É assim, mais do que isso. O que a gente fala aqui é assim, se você espera do nosso treinamento, da nossa empresa, que te coloque dentro de padrões, o padrão de ter um carro X, o padrão de ter um corpo aquilo, o padrão de ser bem-sucedido por conta daquilo, o padrão diz... Nós somos antipadrões. Nós cuidamos de seres humanos. Não importa qual é o padrão que ele tem, não importa o que ele tem, não importa de onde ele veio. É diferente. Nós não vamos fazer um marketing para que as pessoas acessem porque elas querem uma cura de uma coisa que nós não temos e ninguém que promete a tem. Então, quem promete que tem esta cura está mentindo. E nós vamos citar nomes aqui. Uma coisa que a gente fala, uma coisa que a gente fala e que a gente fala isso com muita ênfase, que nós aqui da Olho de Tigre, a gente não ensina peixe a subir em árvore, porque ele não vai. O máximo que pode acontecer é o peixe abrir o olho e começar a nadar para o outro lado. mas peixe não sobe em árvore. Eu não vou prometer para você uma coisa que é impossível de ser feita. E eles prometem que é possível ser feita. Nem tudo que você deseja vai acontecer. Faz parte do nosso meio. Então, nós escrevemos um livro, nós temos uma coisa densa para você. Agora, para entender o que a gente fala, não adianta, você vai ter que estudar. Você não quer assistir vídeo com densidade? Você não faz parte do nosso público. Você não está afim de acessar um conteúdo que, de fato, lhe faça acordar para uma circunstância? Para isso, você vai ter que estudar. São 20 aulas sobre um determinado curso. São mais 30 de outro. São mais 10 de outro. Só depois você vai fazer um curso presencial. E depois ainda tem que fazer um plano de vida. Você não está afim dessa densidade? Então, nós não queremos você. Agora, se você está afim de uma coisa que seja densa, que se preocupou com um processo que vai te evoluir, por um caminho que for, eu não sei qual será. Pode ser que seja para a riqueza, pode ser que seja para a plenitude, é aquilo que a gente promete. Isso é o que nós queremos dizer para você. Eu fico aqui. Hoje de manhã, nós choramos de ter que fazer o que não somos nós. Não vou fazer. E nós decidimos fazer esse vídeo para que qualquer pessoa que queira nos levar para um outro lado vá falar assim, desista. Nós não vamos fazer isso. E se o preço é não ter mais o nosso produto, nós não teremos. porque nós não queremos nos render. Nós somos a ovelha negra desse negócio. E quem é que nós não concordamos? Nós não concordamos com nada de multidão. IBC Coachings, Roberto Marques, Sociedade Brasileira de Coaching. Quem mais, Márcia? O Endo Carvalho, o Rodrigo Cardoso. Todas as pessoas que se põem num palco... Então, primeiro, o treinamento de multidão, dos coachings. Nada disso tem a ver com a gente. Se você acha que a Sociedade Brasileira de Coaching, o Instituto Brasileiro de Coaching e qualquer instituição que forma pessoas para ganhar dinheiro atendendo gente, nós estamos fora, nós não formatamos ninguém, nós não preparamos ninguém para fazer o que a gente faz. A não ser que estude tudo o que a gente estudou. Desde 1995 a gente estuda esse assunto. Você não vai fazer um curso meu e sair preparado para fazer o que a gente faz. Não vai. Eu nem quero isso. Não tem capacidade de fazer. O nosso curso tem uma profundidade que você nunca viu na história. É muito profundo. Só que você vai ter que confiar naquilo que a gente tem. Sabe aquele restaurante, né, Márcia? Aquele restaurante que você não dá nada. E quando você vai num restaurante, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Por que esse restaurante não cresce? Porque esse restaurante é bom, porque ele é pequeno. Os nossos treinamentos comportamentais presenciais têm 24 pessoas no máximo. E não vai ter 100 pessoas. Sabe por quê? Porque nós não temos capacidade de atender mais de 24 pessoas com a personalização... Não só isso. Não só isso. Porque, assim, o que nós não queremos aqui, eu preciso deixar isso muito claro, o que a gente não quer aqui é que você compre um ingresso e vá para um evento e eu não sei o seu nome. Eu quero saber quem é você. Eu não quero... Eu não quero... Nós aqui não gostamos... Não queremos e não fazemos isso. A gente não separa as pessoas por quem é mais VIP e quem é menos VIP. São todos iguais. Todos têm acesso a nós. Todas as pessoas que vêm para o treinamento, quem já participou sabe disso, tem acesso aos nossos telefones. Pode conversar comigo direto. Nós não nos endeusamos. Não me faça... Não quero, de maneira alguma... Não quero virar guru de ser ninguém. E que a gente quer oportunizar a você o conhecimento. O conhecimento e as ferramentas que a gente estudou para que você siga a sua jornada a partir daí, entendeu? Se você quer virar um profissional que atenda as outras pessoas, não é conosco, meu queridão. Não é. Agora, se você quer ser uma pessoa melhor, que você quer ser o melhor tio, o melhor pai, o melhor mãe, isso sim nós podemos fazer. E ainda vai depender de você porque a jornada começa conosco, não termina conosco. É importante você saber que todos esses treinamentos no multidão não têm nada a ver conosco, que formam coaches. Nada disso tem a ver conosco. Outra coisa que eu preciso dizer. Treinamentos comportamentais do tipo Rodrigo Cardoso, Wendel Carvalho e outros que eu não vou me lembrar aqui de cabeça, mas esses dois são os mais proeminentes que me lembram aqui, não têm nada a ver conosco. O que eles fazem tem 10% da nossa profundidade. 10% da profundidade. Eles vão vender muito mais que nós porque eles te enganam. Eles te enganam. E isso funciona? Funciona! Se eu fizer a mesma coisa, eu vou conseguir mais também? Eu vou ser sincero aqui. Claro que eu vou conseguir, mas eu não vou fazer. É o que nos cursos que nós estamos fazendo, estamos pedindo. Quer fazer igual a ele? Faça o que ele faz, eu não vou fazer. mesmo que nós tenhamos que fechar as nossas portas. Porque não vamos fazer. Se você tem alguma conexão... Deixa eu falar uma coisa que eu estou falando. Se você tem alguma conexão com o que eu estou falando, vem para cá. Se você não tem, vai para lá. É isso que a gente quer, que você saiba claramente quem nós somos e quem nós não somos. Esses caras com quem nós não concordamos, nós não faremos igual a eles. Não faremos. E, para você acessar o que a gente tem para te dar, você tem que gostar de profundidade. Se você for uma pessoa superficial, esquece, nós nunca vamos lhe atender. Porque você não vai curtir o que nós temos para te oferecer. Então, o nosso posicionamento aqui hoje é o seguinte. Se você está afim de uma coisa imediata, superficial, que te mostra prosperidade... Não estou dizendo que prosperidade não é bom ter, não. Não é isso? Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui o seguinte. Se você gosta de profundidade, se você gosta de estudar, se você gosta de estar envolvido com você, ir profundamente para encontrar respostas com você sozinho, aqui é o lugar. Se você quer fazer parte de um lugar onde as pessoas têm alguém no palco, dançando, pulando, tocando música, todo mundo igual, não é aqui. E eu não quero você aqui comigo. Por favor, siga o seu caminho e vá em paz. Mas vá, não é comigo, não é conosco. Eu preciso deixar isso muito claro, porque as pessoas nos comparam, elas têm todo o direito de comparar, mas nos colocam nesse balaio. Nós não estamos neste balaio. E não estaremos neste balaio. Se o preço deste vídeo for a gente fechar as portas por sermos quem nós somos, nós fechamos as portas. Isso é muito duro a gente dizer aqui. Porque é o nosso sonho. É tudo aquilo que a gente quis ser. Mas eu não vou. E todos aqueles que nos conversam, com nós falam assim, não, vocês têm que mudar o seu jeito de ser. E a gente tem até feito esse exercício, sabe? E esse exercício está matando a nossa alma. Estamos fazendo esse exercício há duas semanas. Está matando a gente, porque nós não somos isso. Nós não vamos querer fazer um... Nós não vamos querer fazer uma comunicação cuja a palavra-chave seja aquela que você procura, quando a palavra-chave que você deveria procurar é aquela que a gente sabe que você precisa, mas você não vai procurar. Claro que a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Isso é óbvio. Nós faremos isso. Mas nada que afronte a nossa verdade, a nossa essência. Esse marketing da mentira nós não faremos. Nada que afronte a nossa essência e nada que afronte a sua inteligência. Fantástica frase. Nada que infringe a nossa essência e nada que afronte a sua inteligência. Nada que eu não compraria. Ok? E veja, para quem é, então, o nosso método de tigre de desenvolvimento humano. É para a gente que gosta de profundidade. Você gosta de profundidade? Então, você vai ter coisa aqui. Você não gosta de assistir vídeo? Você não gosta de se dedicar, de anotar, de fazer exercício? Saia, fuja, vai embora. Você não me serve. Sabe por quê? Porque eu não te sirvo. Eu não te quero. Eu não te sirvo. Você quer uma coisa superficial. Você quer fazer um curso e depois conseguir ganhar mais dinheiro? Você não vai conseguir isso comigo. Porque você vai descobrir no meu que talvez você não precise desse dinheiro todo. Eu sou muito mais rico de muita gente que tem muito mais dinheiro que eu. Por quê? Porque riqueza, para mim, é um outro conceito do qual você precisa entender para entender que tem um monte de gente rica sem nenhum valor para passar para ninguém. E eu não quero te dizer que riqueza não é legal. Mas, dependendo das circunstâncias, não é legal mesmo. A gente ensina como chegar a alguns lugares, mas esses lugares é você que vai definir se vale ou se não vale. Então, nós não queremos alguém raso. quem não quer profundidade não entra no nosso jogo. Nós não queremos você e você não vai ver agregação de valor na gente. Ok? Nós não queremos alguém que queira, com o nosso treinamento, utilizar para conseguir resultados rápidos, pular etapas. Nós não valorizamos a pulada de etapas. Você vai ter o que você merece. O que você não merece, você não terá. E acabou. É assim que funciona a banda. Para começar a história, o nosso treinamento não acaba em festa. Nunca acabou em festa. Acaba com uma porrada tão grande na boca do estômago que o cara vai falar putz, errei de novo aqui. E só sabe o que estou falando quem viveu a nossa experiência. Quem comeu nesse restaurante, que é o nosso negócio, fala assim, meu Deus do céu, nunca imaginei que fosse tão profundo quanto de fato é. Porque não aparece na mídia. Nós não somos esses caras que utilizam da marketing da mentira para conseguir o que quer. Você não vai ver a gente no outdoor do aeroporto falando do treinamento. Porque nossos números não viabilizam aquilo. Nosso treinamento tem 24 pessoas e terá 24 pessoas. Aí você fala assim, você não quer distribuir esse treinamento para a maior quantidade de pessoas possíveis? Eu quero. Mas sem perder a essência. Sem perder a essência. A gente poderia realizar esse treinamento todo final de semana. Mas sem perder a essência. Mais do que 24 não dá. Nós não temos capacidade para fazer. Por quê? Porque ele é muito personalizado. Como você nunca viu na história da porra da humanidade. Nunca viu. E nós fizemos treinamentos bons. Fizemos. Mas a maioria foi muito ruim. A Márcia acabou de sair de um treinamento porque nós quisemos visitar esses caras para ver como eles são. Uma mulher que empodera mulheres. Talvez uma das mais proeminentes aí. Como é que é o nome dela, Márcia? Eu acho assim. Eu preciso falar. Ana Patrícia. Eu preciso falar aqui. Ana Patrícia, vamos terminar aqui. Ela foi lá para ver como é que é. E do seu ponto de vista da nossa profundidade é medíocre. É ridículo o que ela faz. E um monte de gente gosta. Mas um monte de gente não gosta também. Quem não gosta vem para cá. Quem gosta fica com ela. Não é, Márcia? Então, deixa eu falar aqui uma coisa. Já que fui eu que fui. Eu acho que o nosso grande diferencial aqui no Lichigre sempre será a verdade. A nossa essência está sempre à frente de qualquer coisa e doa quem doer. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, segue um outro caminho e está tudo certo. Eu participei desse treinamento dessa pessoa duas semanas atrás. Eu achei medíocre o que aconteceu. De profundidade zero. De enganação profunda ao meu entendimento. E muitas... Tinha mais de 120 mulheres que acharam sensacional. Aqui conosco, eu falando de mulheres, ontem foi o Dia Internacional da Mulheres. Aqui conosco, eu quero mulheres... que eu até vou me... Falei, vou montar um treinamento para mulheres. Porque eu quero mulheres decididas, que sabem o que querem. Não mulheres que estão se deixando levar por um discurso de persuasão. Não é essa pessoa. A gente quer mulher empreendedora. Pessoas empreendedoras. Quando eu falo empreendedoras, a gente quer que conosco pessoas que são empreendedoras das suas vidas, que tomam as rédeas das suas vidas e seguem em frente. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Porque as pessoas hoje têm muito medo, assim, o que vão achar e o que não vão achar. Então, esse foi um dos motivos que a gente decidiu fazer o vídeo. Não importa o que vão achar. Não queremos fazer parte daquilo. Não queremos fazer parte daquilo. Não importa o que vão achar do nosso vídeo. O que importa aqui para nós é o que a gente tem de verdade para falar para vocês. Se você está em busca de um treinamento e de uma empresa que é séria, que é profunda e que respeita a pessoa que está do outro lado, é conosco. Se você está afim de uma coisa rasa, com promessas frívolas, não é aqui conosco. Não é. O que nos pediam? Filma as pessoas do seu treinamento e mostra isso. Não. O nosso treinamento é secretude, é de um cuidado com a imagem da pessoa muito grande. Nós nunca vamos filmar alguém no nosso treinamento. Sabe por quê? Porque lá é muito profundo. Eu não vou filmar aquele cara ali. Não vou. E acabou. Não vamos fazer mais isso. Para de me cobrar isso. porque nós não vamos fazer isso. Agora, você quer saber o que acontece lá? Então vai lá. Não tem o que fazer. E se você não quiser profundidade, não vá. E a gente tinha... Nós nunca dissemos isso com tanta... Clareza. ...na orelha, sabe? Tanta cara de indignação, não é, Márcia? Eu estou aqui indignado. Porque as pessoas sempre me diziam assim, por que você não faz isso para os outros verem? Então está feito. Nós não queremos... Está feito, está falado. E eu preciso falar uma coisa aqui. A gente tem outros treinamentos além desse do método que é o método de desenvolvimento. É uma metodologia que tem começo, meio e fim. Mas a gente tem outros treinamentos. A gente vai ter um treinamento para casal agora e as pessoas vão falar assim, mas casal, vocês não estão usando a fragilidade do casal? Não é só para casal. É para qualquer pessoa que queira entender um pouquinho de relacionamento. De como se relacionar melhor com as pessoas. É claro que isso vai ser voltado... É, um relacionamento a mais. mas eu quero deixar muito claro aqui para vocês. Nós, eu e Pavane, estamos aqui pela última vez para falar para vocês. Não nos cobrem o que nós não somos. Nós não faremos. Não faremos. Acho que ficou claro. Acho que ficou claro. Por mais que isso signifique não querer determinados holofotes que os outros têm que nós estamos criticando, nós não queremos. Não queremos. Não é. Fazer aquilo é matar a minha essência. Enquanto eu e a Márcia vivermos e formos donos da Olho de Tigre, nós vamos ser essencialmente verdadeiros com você. Não prometemos cura de nada. Fazemos uma coisa absolutamente diferente. Nada a ver com qualquer coisa que você tenha aí. Os que nós falamos aqui, nós abominamos. Abominamos. O que nós falamos aqui nesse vídeo, nós abominamos. Todos os institutos de coaching e todos esses cursos de multidão. Todos eles. E citamos nomes aqui. Esses para nós têm lá o seu valor, não é o nosso. Você concorre... Nós concorremos com eles? É claro que sim. Porque concorrente não é o cara que faz a mesma coisa, melhor ou pior do que nós. concorrente é aquele a quem o meu cliente vai e não vem a mim. Se alguém roubou o meu pedido, ele é concorrente. Então, é claro que eles são concorrentes. Mas nós não vamos fazer igual a eles. Eu nem vou dizer baixar a régua, porque pode ser que para muitos seja uma régua... É uma régua diferente da nossa. O nosso cliente, quem é? Falamos quem não é, né? É o cara que está afim de empreender. Dentro da sua empresa ou fora dela. O nosso cliente é alguém que quer plenitude, não riqueza ou qualquer tipo de ostentação. E o conceito de plenitude não dá para explicar aqui. Você tem que estudar. É muito mais difícil te explicar o que é plenitude. Não é felicidade. É muito mais que isso. Mas você precisa estudar. Porque eu preciso pelo menos de 30 aulas para te explicar o que é plenitude. Não é fácil. A vida inteira a gente estudou isso. E eu preciso fazer que você precise se dedicar. Não quer se dedicar? Você não é o nosso público. Você não é o nosso público. Eu tenho um compromisso com a academia. Sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Sou professor da academia. Tenho a ciência atrás de mim. Eu não consigo fazer o que essas pessoas estão me pedindo para fazer. Não vou fazer. E a gente tem uma frase... Fala. Não. É que a gente tem uma frase que a gente usa e eu acho que ela cabe aqui. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Essa frase é do Nietzsche, de um filósofo. Então, essa é a nossa essência. Se você quer essa essência de pessoas que pensam, é aqui. Nós não vamos pedir para ninguém o que acham desse vídeo para a gente publicar. Nós vamos publicar. E esse vídeo representa a nossa essência. Não somos gurus de seu ninguém. É essa a frase. Acabou. Temos a fragilidade. O conceito que a gente ensina serve para nós. Ok? Nós não vamos mostrar nada para te impressionar a seguir a gente. Nós vamos falar coisas que servem, inclusive, para nós, mas que foi fruto de muito estudo. Não é um livro que a gente leu nem um guru dos Estados Unidos que a gente seguiu. Ok? Eu não vou falar de maneira bacaninha falando um conceitinho com copy, com copy certo para te impressionar. Eu não vou seguir um copy certo para te impressionar. A não ser que esse copy tenha a ver com a nossa essência. Nós somos as ovelhas negras. E eu quero que você entenda que, se você não curte essa profundidade que nós estamos propostos oferecer, você não faz parte do nosso público e está tudo certo. Está tudo certo. Se a gente tiver que quebrar por causa disso, a gente quebra. Mas nós vamos manter a dignidade que hoje, eu e a Márcia, juntos, nos vimos chorando, matando a nossa essência para fazer o que eles estão nos pedindo para fazer. E nós não vamos fazer. Não. Então é isso. Nós vamos fazer os aperfeiçoamentos que têm que ser feitos. Porque, é claro, a gente quer ser visto por muito mais gente. Tem um monte de gente que não sabe quem nós somos. Tem um monte de gente que nem imagina quem somos nós. E eu quero que, se essas pessoas se conhecerem, vão ver esse restaurante não conhecido que faz uma comida sensacional. Mas ela precisa se dedicar a isso. Eu preciso fazer isso. É claro que nós temos que melhorar muita coisa. Para sempre, nós vamos ter que melhorar. Mas na linha da nossa essência, sem perder a humildade que a gente estava se sentindo perdendo. Não é, meu amor? Está dito, está falado. Não fazemos parte de alguns balaios. E é isso. Espero que vocês fiquem bem. Se você achar que um dia deve estar conosco, será um prazer. Se você não achar, siga o seu caminho e também será um prazer. Obrigado. desculpe a minha densidade de falar. É que nós estamos realmente cansados. Imersos no processo de aumentar a nossa comunicação. E, se for esse o preço para aumentar a nossa visibilidade, nós vamos continuar invisíveis. Tudo tem um preço na vida. Se for esse o nosso, está tudo certo. Ou visíveis apenas para aqueles que, de fato, coadunam com a nossa essência. Um grande abraço a todos. Quem falou para vocês foi o casal Pavana e Márcia, falíveis, donos de uma organização que nós temos o privilégio de construir há 22 anos. e, quiçá, a gente possa continuar com ela da maneira que represente a nossa essência. Um beijo para vocês. Um beijo para você, meu amor. Obrigado por estar comigo nesse desabafo, nessa nota de esclarecimento. Sempre. quiçá, a gente possa poder melhorar o que tiver que melhorar, mas sem perder a nossa essência. Até mais, gente. Um abraço.